Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Moçada, antes de tudo quero convidar você que ainda não é inscrito no canal Venha fazer parte da nossa família Se inscreva no canal Deixa o like pra fortalecer nós aí E segue a gente lá no Insta lá, que lá vocês ficam por dentro do que estamos fazendo Galera, há mais ou menos Dois anos, três anos Uns três a quatro anos quase já Eu estava parado Nesse mesmo local que eu estou aqui Só que eu estava indo pra minha Primeira viagem Com o meu próprio caminhão Minha primeira viagem com a minha mula Pra quem é das antigas Acompanhou a gente aí no canal Sabe do que eu estou falando Quando eu comecei com o meu caminhão próprio sozinho Eu comprei uma 1630 pra mim Que infelizmente acabou estourando o motor E eu tive que vender ela Mas o que eu quero falar pra vocês Olha que fato interessante Como eu falei mais ou menos de três a quatro anos atrás Eu estava parado nesse mesmo local aqui Com a minha primeira viagem que eu ia fazer Com o meu primeiro caminhão E hoje claro estamos aqui com o meu helicazão velho Só vai graças a Deus E estou aqui nesse mesmo local Pra levar mais uma carga Só que o que é o diferencial da coisa Naquela vez Três anos atrás Eu estava aqui com a minha mula Na minha primeira viagem que eu ia Da minha vida E eu estava com o meu amigo Moisés da Roda 163 Nesse mesmo local aqui E a gente aconteceu o que? A gente subiu junto Até Curitiba se eu não me engano Nessa viagem A gente viajou junto até Curitiba E hoje vai se repetir Ele trabalha aqui nessa empresa aqui Onde que eu estou E eu vou ir com ele até no porto de Itapuá Porque ele também vai coletar um container lá no porto Dois containers Porque ele trabalha em 30 metros Pra quem não sabe Ele vai coletar também lá no porto de Itapuá E eu também Estou levando um vazio pra Itapuá E eu vou coletar outro lá Hoje à noite Às 11 horas da noite Beleza? Então vamos que vamos Na viajada Juntamente com o meu amigo Moisés da Roda 163 Pra quem não sabe Ele tem canal no YouTube também Moisés da Roda 163 Segue ele lá Que ele Ele está meio fraquinho Está bem devagar nos vídeos aí Mas É correria pra ele aí Daqui a pouco ele começa a soltar os vídeos aí E ele está com aquela nave azul Que está saindo ali do posto agora Ali ó Highline Azulão 30 metros Você dá doido? Deixa eu ligar a rádio aqui Pensa num caminhãozão bonito aí Que ele Que ele trabalha aí Tá beleza? Moisés Nossa amizade aí Já vai Cinco anos pra frente Mais ou menos Gente boa ele Tá Certador Aí o cara Tem que ser profissional 30 metros Nove eixo Aí não é pra qualquer um não Tá Vamos seguindo ele aqui Vou embeca junto aqui Pro rapazinho Da instalado pra mim Logo que vamos Liberou 30 metros aí Não é pra qualquer um não Moçada Aí não é brincadeira não Ele vai carregar Pra De Itapuá Pra São Paulo Interno de São Paulo Olha o carrão do moreno aí Aqui ó Highline Opticruz Euro 5 Aí é carrão da hora também Vamos gurizada Abastecer o cargueiro aí Abastecer o cargueiro na correria Pra nós não se atrasar Tem horário pra carregar às 11 Agora já é 6 e meia Não podemos contar muito com a Com a sorte né Meu cheguei na hora certa E na vareta não tá pegando mais Ainda bem Deu boa Cargueirão Botar uma água Moisés Virou 30 metreiro Rapaz Só nos nove eixo aí Vou coletar um container Que não é de desova Esse container que eu vou coletar hoje A gente chama de senha Vou pegar ele cheio E vou baixar ele cheio Entendeu Olha o carrão bonito Tietão alto Automático Tô de bola Carro tão abastecido Agora vamos seguindo essa viajada Carro tão abastecido A CIDADE NO BRASIL 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 O que aconteceu? Atrasou tudo Atrasou tudo Os navios ficaram parados lá dentro Não puderam entrar para dentro dos portos Não puderam fazer o descarregamento Então agora que liberou o descarregamento dos navios Rapaz do céu Tá bombando de carga que vocês não tem noção Eu mesmo nunca tinha tido essa experiência que a gente tá tendo agora A gente pode escolher a carga que quer Escolher Galera, hoje é uma terça-feira Eu tô indo carregado e tô voltando carregado Eu já tenho carga pra me carregar amanhã Já tenho carga pra me carregar quinta-feira Pra vocês terem noção E olha que amanhã é feriado ainda hein Amanhã é feriado Eu já tenho carga pra amanhã Já tenho carga pra quinta Só alegria moçada, só alegria Meu Deus, pensa num cara que tá contente aí Pensa num cara que tá contente é eu aí Tamo botando pra arrochar o que dá aqui moçada Tamo botando pra arrochar o que dá É, hoje é terça-feira à noite Daqui a pouco já vira quarta-feira Saí de casa no domingo Só passei hoje pra tomar um banho em casa E tinha um tempinho, sabe? Depois, ah, vou em casa, vou tomar um café, tomar um banho Depois vou me largar de novo E tô aí de novo aí Aí tamo indo eu e o Paulo lá pro Itapuala Tô indo com um contenerzinho vazio e vamos trazer cheio 15, é, 13 mil quilos de carga cada um Pensa nas barbadas moçada Só carguinha boa Graças a Deus, cara Tinha que ser sempre assim, cara Se fosse sempre assim, olha Podia levantar as mãos pro céu E agradecer cada vez mais pelo nosso Deus aí Mas mesmo assim É só motivo de agradecer, né? Temos que ser gratos aí Tá, beleza? Então vamos que vamos Depois eu mostro mais pra vocês aí E aí galera Chegamos pra coletar Chegamos no porto, aqui na entrada do porto Só que a gente não pode chegar a qualquer hora Tô de sono já Não podemos chegar a qualquer hora E já ir entrando lá pra dentro Entendeu? Já botei pra despertar Vai tá lá Nossos dados Tudo Aí se tiver na hora certa O cara já Dá um ok lá Beleza? Aí você pode passar e vai embora Mas se tu querer ir lá Se botar agora Eles mandam tudo de volta, cara Manda tudo de volta Essa parte aí é bem complicadinha Complicadinha não Tem que ser bem certinho, entendeu? Respeitar certinho as horas aí Aqui é uma rua, moçada Aqui é uma rua Que vai pro porto É um breu danado aqui, moçada Vocês não veem praticamente nada Eu até vou desligar a luz pra vocês verem, ó Ó, não tem um poste Não tem nada Só tem a luz dos cargueiros Quando eles passam aí, ó Mais nada Então, ó Agora vai encostar um cargueiro Ali no outro lado da rua, ali, ó Ó, esse aqui tá saindo do porto, ó Esse cargueiro aí, ó É só isso que tem de luz Ah, mas não é perigoso? O que eu vou falar pra vocês, né, moçada? Eu não sei, cara Eu conheço pouco aqui, né? Mas eu calculo que não Porque sempre que tem caminhão aqui Que sempre Cargueiros sempre estão aqui aguardando, entendeu? Então eu acho que Não é perigoso, não, né? Beleza? Mas tem que ficar esperto, né? Sempre, na verdade Quem trabalha com caminhão Que tá na rua aí Tá na viagem aí Tá fora de casa Galera, você sempre tem que Trabalhar com os dois olhos bem abertos, hein? Na hora de dormir É um olho aberto e outro fechado, hein? Beleza? Depois voltamos mais aí Falar com vocês Ah, meu amigo Dudu aí, ó Ó, vê que tá dando uma bilucada ali Esse guri é da correria, hein? Você tá doido? Dudu aí, é? Correria, mano Galera, vamos lá então Já passei pelos rapazinhos ali Que fazem as conferências ali na frente ali E agora vamos pra balança lá no porto, ó Ah, beleza? Jogar no chão aí Os vaziozinhos aí Aí depois vamos sair do porto Vamos aguardar das duas da manhã Às quatro da manhã Pra coletar o cheio Agora é onze e dez Onze e dez É ir lá, jogar no chão Voltar pra fora Dar uma bilucadinha De novo E depois voltar pra dentro Por jogar o cheio pra cima Aí sim, aí vamos embora Vamos acelerar pra Itajaí Lá pro cliente Beleza É mais ou menos isso aí É a nossa correria aí Aqui sempre é uma fila que vai na direita Mas agora tá com o cone ali Vamos Onde tá livre, né? Fila de espera De DTA DTA também é um estilo de contêiner Sabe, moçada? Eu nunca carreguei um DTA ainda Mas a hora que eu vou carregar Eu vou explicar um pouquinho pra vocês Mais ou menos como é que funciona Sei que DTA é coisa da Receita Federal Um negocinho Eu não sei falar certo pra vocês Porque eu nunca me envolvi com isso ainda Nunca carreguei Então eu não posso falar Tá bom? Vamos lá Chegando aqui na balança aqui Logo ali na frente tem uma mulher Uma mulher ou um rapaz Sempre confere se tem alguém junto na gabine Porque não pode entrar com uma acompanhante E depois é só ir pra dentro aí Beleza? Depois eu volto mais com vocês aí Meu Deus do céu, meu, né? É, pensa no homenzinho Cansado, cara Você tá doido Vamos pro segundo turno, moçada Já descarreguei Esvazio Agora é 1h50 Vamos pro segundo turno Vamos coletar um cheio agora aí Tá bom? Das 2h às 4h da manhã Glorizado do céu Eu tô cansado Tô desde... Hoje é quarta-feira Eu tô desde domingo Eu praticamente virei domingo Dormi só umas horinhas Aí... Domingo pra segunda, né? É, eu acho que era Que dia que eu saí de casa? Foi domingo É, daí... Não dormi direito Aí ontem também não dormi direito E hoje, então, muito menos, né? Então, é... Vai esgotando O cara cansa, assim, sabe? Esse negócio de dormir 2, 3 horas por noite aí É... Tipo assim, te passa o cansaço, assim, na hora Mas daí no outro dia Parece que já acumulou tudo de novo E tudo Vai cansando Vai cansando Não dá nada Que importante é que tem serviço Tamo trabalhando e... Amanhã é... Hoje, né? Hoje já é feriado Vou lá desovar o container Depois eu vou pra casa Descansar um pouquinho Mas amanhã já tenho carga marcada também Amanhã vai ser diferente Amanhã eu vou fazer navegantes A Joinville Hoje eu tô em Itapuá e Itajaí, entendeu? Amanhã eu vou navegantes a Joinville Então é mais sossegadinho também Porque eu vou tá carregando navegantes Que é pertinho de casa Aí Joinville também é mais pertinho Dá 100km Aqui dá 160, 170 Aí Joinville dá 100 Tá beleza? Vamos que vamos, então Ê, galera Já raiou o dia E eu vou sair agora do porto 15 para 6 da manhã Ê, você tá doido Seguinte, moçada Deu uma complicação aí Eu sabia que o horário era das 2 às 4 Aí eu fiquei lá aguardando até as 2 horas Como vocês viram ali Falei pra vocês Ah, deu 2 horas Vou lá carregar Quando eu tava indo carregar O Paulo falou Não, não, não O horário é das 4 às 6 da manhã E aí eu Putz, cara Se eu soubesse Tinha ido dormir Então, né Aí fiquei lá Esperando até as 2 Deixei de dormir Aí foi Então as 2 horas da manhã Fui tirar uma Biluquinha, né Aí 4 horas da manhã Eu e o Paulo Entramos pra dentro do porto E eu tô saindo só agora, cara Eu, pai Amado 15 para 6 Então agora Vamos arrochar o carro aí Era pra desovar Que eu saiba Às 8 da manhã Lá em Itajair Então vamos ter que dar uma aceleradinha aí Mas graças a Deus que hoje é feriado Aí não vou pegar tanto trânsito Se Deus quiser, né Beleza Vamos que vamos Temos 160 170 km pela frente Ah, é pouco É pouco Mas Tem 30 e poucos ali De uma estrada ruim pra caramba Aí Aí depois tem que torcer Pra, como eu falei Como hoje é feriado Tem que torcer Pra tá bem sossegadinho De um movimento Porque a 101 ali É complicado Mas vai tá Se Deus quiser Vai tá tudo certo Vai tá bem de boa aí Tá bom, moçada Vamos que vamos Vamos que vamos Ó Meu amigo Dudu Tá ali ainda Deu uma bilucada A noite inteira aí Pelo jeito Essa escaninha Vocês já viram aí Nós fazendo a viajada Junta aí Gente boa Esse curica E galera E Encostamos na doca Era 8 horas da manhã Meu Deus Só pensa Um homenzinho Cansado que eu tava Cara Não dormi nada Essa noite aí Já na noite retrasada Também eu dormi Uma ou duas horinhas Só Aí encostei 8 horas Aqui na doca Aqui Fechei as cortinas Vocês podem ver Que tá fechada Abri agora ali E aproveitei pra dormir Meu pai amado Eu tava cansadão É que nem eu falei Esses dias em vídeo Eu aproveito Dormir o máximo Que dá Tipo Se eu tô parado Aqui agora Eu tento Descansar o máximo Que dá Porque talvez depois Tem que ser correria E as vezes Que nem Essa noite aí Eu tava calculando Que a gente ia Descarregar Às 11 É Ia descarregar Às 11 Aí Duas horas da manhã Eu já ia coletar o outro O que que eu fiz Eu saí de dentro do porto Era quase uma da manhã Quando eu fui descarregar Aí eu não consegui dormir Tipo Uma hora Uma horinha Eu nem consegui dormir Aí pensei assim Agora duas horas Eu coleto E acelero Mas aí quando era duas horas O Paulo avisou Não, não é das duas É das quatro Às seis da manhã Bah, daí quebrou as pernas Aí Fui lá Encostei o caminhão no canto E aí dormi duas horinhas Consegui dormir Aí fui lá Coletei o coiso E vim E vim Cansado, cansado, cansado Eu falei Não, chegar lá na doca Não vou nem gravar nada Só vou chegar Encostar na doca e dormir Aí aproveitei e dormir Tá bom É isso aí Já tá quase pronto Daqui a pouquinho Tamo saindo aí O Paulo já saiu já Quando Na verdade Eu acordei Porque ele tava saindo Descarregaram ele primeiro Aí eu acordei Com o barulho do caminhão dele saindo Daqui a pouquinho Também já tô indo Beleza? O carrão tá vazio Bora que bora Deixar as portas Do container E Lá baixar o vazio Pô, se viu Ai, ai Ainda bem que eu consegui tirar Uma bilucada das boas Grisadas É, galera Eu pra descansar legal Assim é bom Que hoje a noite Eu já tenho pra coletar De madrugada De novo Entendeu? Aí o cara já vai descansadinho Aí ó Vaziozinho o carro Esse ponteiro tem uns que é Vaziozinho o carro Vaziozinho o carro Vaziozinho o carro Bora Agora sim Só levar esse vazio pra casa Baixar ele em navegantes Aí depois eu tô liberadinho Aí na madrugada eu tenho que corretar Mais um pra Joinville Beleza, hoje é feriado Mesmo assim tamo Na correria Hoje a carrada é Navegantes a Joinville Bora que bora Libera a porteira amigão Libera a porteira amigão Aí galera Então é Já fui lá Botei o vazio no chão Aí Vamos pra casa Dar uma descansadinha Tomar um banho Vamos pegar minha Chevosa velha aí Tá mais de uma semana Aqui Tá desde sábado Aqui Dá quase uma semana Desde sábado Aqui Abandonadinha Coitada Vamos ver se minha Queridinha pega De prima Dá umas bombadas Na injeção eletrônica Aí Aí Chupa 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 Aqui é bruta Rapaz Aqui é bruta Não me deixa na mão Só alegria Essa caminhonete Galera Tô dando um grauzinho Né Devagarinho Eu tirei o carpete dela Fora Pra gente fazer umas coisas De solda Pra lavar o tapete Do carpete Também Então devagarinho Tô arrumando Beleza Beleza meu povo Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora é É três horas Três e Duas e meia ainda Achei que já era três horas É duas e meia ainda Vou ir pra casa Vou tomar um banho Descansar Ficar de boa Jantar com a família em casa E depois Uma hora da manhã Eu venho de novo pra cá Que duas horas da manhã Eu tenho que estar no porto Pra coletar outra Tá bom galera Então é isso aí Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abração pra todo mundo Fiquem todos com Deus Valeu E é nóis